Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem pessoal. Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, aqui choveu bastante essa noite, mas choveu mesmo pessoal, foi chuva mesmo. Mas agora o tempo está assim, parece que saiu um solzinho, mas ainda está formado para chover e eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, hoje é um vídeo bem legal, eu estou assim pessoal, um pouco triste, não vou falar que eu estou 100% alegre e tal, mas eu estou um pouquinho sentida por duas coisas que aconteceu pessoal. Pessoal, ontem, olha só para você ver, tudo no mesmo dia pessoal, ontem eu fui fazer a live, a tarde da bênção pessoal, o suportinho do tripé que segura o celular para fazer live, pessoal, quebrou com o meu celular, bem na hora da live pessoal, foi coisa de minuto, quando eu coloquei o celular no tripé, ele soltou e jogou meu celular no chão pessoal, eu fiquei tão triste, sabe, bem na hora da live quebrou, ainda bem que eu tinha outro tripé que estava quebrado também, mas já tinha consertado, né, aí eu peguei e usei esse, aí eu consegui fazer a live. Depois pessoal, na hora de tomar banho pessoal, a porta do banheiro quebrou, é isso mesmo, a porta do banheiro quebrou. Ai Cris, é porta de madeira? Não, é aquelas portas pessoal, eu vou mostrar para vocês, eu esqueci o nome do material, mas é aquelas portas bem fracas mesmo, e ela tem dois anos pessoal, é dois anos, nós moramos aqui, então ela tem dois anos, com dois anos e pouquinho, ela quebrou, é isso mesmo, ela já estava soltando, aí ontem por fim, quando foi puxar para fechar a porta do banheiro, ela soltou a parte dela e depois eu vou estar mostrando para vocês também. Pessoal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha, comenta para fortalecer essa família, tá bom pessoal? Eu também vou ali, né, escolher um feijão para não colocar feijão no fogo, é isso mesmo, feijão cozido, acabou, e agora eu vou escolher um feijãozinho ali para estar cozinhando também. Pessoal, aí eu vou estar mostrando para vocês a porta, o tripé que quebrou pessoal, sabe? Foi tudo em um dia só pessoal, uma luta mesmo, e tem poucos meses, né, meses que eu comprei esse tripé, infelizmente ele quebrou, né, fazer o que? Ainda bem que a luzinha dele está funcionando, ainda bem que eu tenho outro tripé de reserva, né, mas em breve eu vou ter que comprar outro pessoal, eu não posso ficar sem, senão eu não vou conseguir gravar os vídeos para vocês, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo, hoje vai ser isso mesmo, se eu mostrar a porta, o tripé que quebrou, aí eu ainda falei, estou conversando com o irmão, falei, irmão, hoje foi o dia de quebra tudo, porque, meu Deus do céu, tudo assim no mesmo dia é uma luta, né? Aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do tempo pessoal, a minha casa já está toda organizada, eu deixei minha casa toda organizadinha, eu vou mostrar para vocês também, tudo, tudo, tudo o que aconteceu, o tripé que quebrou, a porta que quebrou, o tempo como é que está aqui, como é que se diz, escolhendo feijão, eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Não saia desse vídeo, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe e comenta para fortalecer essa família e vamos lá para o vídeo, sem demora! Olha só pessoal, como é que está o tempo aqui, ó, vai ser ver que é só lama pessoal, se pisar aqui errado, vai para o chão, porque é lama mesmo, mas choveu mesmo pessoal, chuva e chuva, chuva mesmo, a noite todinha chovendo, esse solzinho aqui eu creio que é mais chuva, vai ser ver a casa como é que fica pessoal, é só chover, fica desse jeito pessoal, por causa não tem área né pessoal, ah pessoal, é assim mesmo, vou estar mostrando para vocês aqui ó, o pedaço da porta, fazer o que né pessoal, a gente sabe que essas portas elas duram pouco pessoal, olha só, é desse material que eu esqueço o nome, até agora eu ainda não lembrei, tá vendo? Ela soltou essa parte aqui, ela soltou pessoal, a porta do banheiro, as do quarto está quase também quebrando, viu? Elas não aguentam muita coisinha não, aqui as minhas plantinhas, olha as plantas pessoal, como é que fica maravilhosa, com o tempo de chuva, olha, elas agradecem mesmo, olha, as plantas ficam tudo bonitas pessoal, olha que gracinha, essa é tudo bonitinha, verdinha, olha só pessoal, olha, pé de banana, olha só, vai nascer outro caixinha aqui ó, olha só para vocês verem que gracinha pessoal, outro caixa de banana, eu creio que aquele ali logo logo já vai estar bom pessoal, opa, colhei isso aqui, creio que logo logo vai estar bom, já não está né, parece que está bom né pessoal, eu não entendo muito né, olha a barbosa pessoal, como a barbosa está bonita né, olha a suculenta, como é que está bonita pessoal, nossa, as plantas ficam maravilhadas, olha, tudo verdinho, aqui é um pé de, está tudo ramado, aqui é uma planta, meio tempo é um pé de maracujá pessoal, está assim, isso aqui ó, que é maracujá, e é isso aí, que é o pé de abacate ó, logo logo está, olha só pessoal, a lama que é, que vira aqui ó, ó lama, pessoal vou mostrar para vocês, a porta que quebrou, vou mostrar para vocês o tripé que quebrou, vamos lá, olha só pessoal, olha só a minha casa já está organizada, limpinha, olha só a minha cozinha também pessoal, está organizadinha, tudo organizadinho, aqui está o feijão pessoal, que eu vou escolher, para depois eu colocar para cozinhar, olha só pessoal, eu tive que colocar esse pano, olha só, porque a porta quebrou pessoal, ainda que ficou um pedacinho dela, aqui ainda ficou um pedacinho dela, essa parte, esse eu nem tirei não, aí eu venho e coloco o pano, fica melhor, esse pano aqui, ele está com essa claridade, por causa da janela do banheiro, mas ele não dá para ver nada não pessoal, olha só pessoal, o tripé que quebrou, bem aqui ó, aonde fica o negocinho que segura o celular, aí derrubou meu celular no chão, quebrou mesmo pessoal, aí eu tinha esse outro aqui ó, eu tinha esse outro, que ele tinha soltado esse coisinho, uma coisinha que segura o celular também, que uma vez quebrou meu celular, que segurava o celular aqui ó, essa espuminha daqui soltou e derrubou meu celular no chão, aí agora eu colei essa espuminha que fica aqui ó, colei, aí eu estou fazendo os vídeos com esse tripé aqui ó, estou usando ele, esse aqui eu vou usar só à noite mesmo, quando tiver, for fazer alguma live à noite, eu vou usar esse tripé e colocar essa luz do lado para dar claridade né, infelizmente esse outro quebrou, e mais para frente, eu não tenho condição agora, mas para frente, Deus der condição, tem que comprar outro, porque aí não fica né, tem as vezes aqui dentro de casa, fica escura, a gente precisa ligar a luzinha para dar claridade no vídeo, mas é isso aí pessoal, aí eu fiquei assim um pouquinho triste a batida né, mas eu fiquei mais triste que com medo do celular quebrar né pessoal, que as coisas hoje estão tão difíceis, e é uma ferramenta de trabalho minha né, que hoje a minha ferramenta é meu celular, até para mim divulgar meus produtos, o que eu vendo, tudo né, os vídeos para o canal, então hoje o meu celular é minha ferramenta de trabalho, então eu não fiquei não tão triste por causa que quebrou isso aqui, é por causa que derrubou meu celular no chão, então é isso aí pessoal, só graças a Deus não quebrou, não aconteceu nada, a pessoa estava com a capinha, tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, escolher um feijãozinho para colocar um feijãozinho no fogo. Então vamos lá, escolher um feijãozinho no fogo. Então vamos lá, escolher um feijãozinho no fogo. Então vamos lá, escolher um feijãozinho no fogo. Então pessoal, coloquei aqui já né, o feijãozinho no fogo. Feijão no fogo, tá aqui para cozinhar, ali já tem um arroz, um feijãozinho que foi de ontem né, que eu fiz isso, então nós vamos almoçar ele, e aqui é o feijão, porque já tinha acabado o último que tinha cozido, eu cozinhei. Então é isso aí pessoal, aqui está tudo organizadinho, a cozinha, tudo ok. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse joinha, compartilha e comenta para fortalecer essa família. Mostrei para vocês aí, né pessoal, quebrou a porta, quebrou o pé, que eu faço os vídeos. Gente pessoal, que luta, mas graças a Deus não quebrou o celular, porque senão ia ficar até sem celular. Pessoal, a gente luta para conseguir as coisinhas da gente né pessoal, a gente sabe que é com muito esforço, tudo que eu consigo pessoal, é com muito esforço, com muito trabalho. Todos que me conhecem né, sabem que eu trabalho com vento, faço crochê, eu caço o meio de viver e de ganhar o meu pão de cada dia, de ter minhas coisinhas né pessoal, e é isso aí, então quase que eu fico sem o celular, que é ferramenta de trabalho né pessoal. O tripé quebrou, jogou meu celular no chão, mas graças a Deus não quebrou, Deus ele cuida da gente né pessoal. E ele sabe que eu preciso hoje, e é a minha ferramenta de trabalho pessoal. Está aí então esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom pessoal, compartilhe bastante, deixe seu like bastante, tá bom pessoal. Eu sou grata a Deus por cada inscrito deste canal, que Deus abençoe vocês poderosamente, recompensa vocês sempre, vocês que assistem meus vídeos. Hoje eu quero mandar um abraço né, pra Santouque, lembrando os nomes que é muita gente, eu quero mandar um abraço pra Sofia, que sempre está aí ligadinha, eu quero mandar para a nossa irmã Jesuína lá em Tacarambi, que não tem perdido meus vídeos, a Sara de Jesus, não tem perdido meus vídeos, pessoal, são tanta gente que está aí ligadinha nos meus vídeos, que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Pessoal, tem mais pessoas, é muita gente, é muita gente mesmo, é nossa irmã Fabiana, gente, é muita gente, só vou falar o nome aqui, vou ficar o dia todo só falando o nome, mas em breve assim, eu vou fazendo os vídeos, eu vou lembrando, eu vou mandando um alô pra vocês, tá bom, um abraço, um beijo, tá bom pessoal, que Deus abençoe todos vocês, obrigado por fazer parte do cantinho da Cris Neves, tá bom, obrigado mesmo de coração, eu sou grata a Deus, ai Jesus, estou muito feliz, a gente passa umas lutinhas, né, como eu passei ontem de quebrar a porta, quebrar o tripé, quase quebra o meu celular, a gente fica abatido na hora, mas depois passa, né pessoal, isso passa, depois dos passageiros a gente vai suar, trabalhar pra conseguir tudo de novo, né, a vida da gente é isso aí, o que não pode é desanimar e desistir, né, porque Deus, ele cuida de nós, tá bom pessoal? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau!